Oi, eu sou a Dandara, eu sou redatora publicitária e minha expectativa para esse fim de semana é que eu me conheça mais e que eu deixe para trás tudo que não me faz bem. Esse fim de semana foi incrível, foi a melhor coisa que eu já vivi até aqui, eu descobri muita coisa, eu ressignifiquei muitos sentimentos em mim e todos eles valem muito a pena. Então, é isso.